Boa noite, Renato. Gostaria que você fizesse uma análise do jogo, é claro, mas acima de tudo, o que vem pela frente no Grêmio sob o seu comando? Não seria necessário agora um choque de realidade, talvez não falando em terra arrasada, mas um choque de realidade com mudanças profundas, seja em elencos, setores ou até na questão tática da equipe, o que você prevê, porque tem jogo já nesta semana de Libertadores da América. José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Em primeiro lugar é pedir desculpas para a torcida do Grêmio, onde ela estava apostando muito nesse título, da mesma forma que o nosso grupo, infelizmente a gente não conseguiu dar essa alegria a ela, até por causa desse sofrimento, por causa da pandemia. Eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, então nessas horas aqui é ter cabeça tranquila, fresca, e a partir da manhã a gente começa a tomar algumas providências. Não adianta a gente tomar as providências de cabeça quente, aquilo que eu falei é importante, a gente tem que trocar de ideias, a gente sabe muito bem o que deve ser feito, e a gente vai fazer, e a gente vai fazer. Como falei para vocês anteriormente, volto a repetir, nós não estamos parados, nós estamos nos mexendo, e sem dúvida alguma algumas providências serão tomadas. Renato, falando sobre o jogo, eu gostaria que você nos explicasse sobre as suas escolhas para essa grande decisão, o Grêmio precisava reverter o placar e você fez a opção pelo Tassiano hoje na vaga do Jean-Pierre, colocou aí também o Vanderson no time, mas em específico no meio-campo, por que você optou pelo Tassiano em um assinal, sendo que o Tassiano sempre foi uma peça importante do grupo, pelo que a gente acompanhou, mas para uma grande decisão, porque ele hoje, Matheus Davila Bande. O Tassiano faz parte do grupo do Grêmio, e deixa eu te corrigir, o Tassiano não entrou no meio não, o Tassiano estava jogando pelo lado, quem estava jogando por dentro era o Alisson. Então nós tentamos, até porque o Pinares é um jogador importante para a gente que não estava inscrito. O Jean, infelizmente, nos últimos jogos, caiu bastante produção. Então a gente tinha que tentar alguma coisa. Procurei, procurei fazer de tudo nessa partida aqui, mudei algumas peças, o Grêmio até esteve bem no primeiro tempo. Infelizmente nós tivemos um gol feito logo no início com o PP, desperdiçamos, e numa partida dessa, numa decisão, quando tem a chance, você tem que matar. Se você não matar, o adversário mata. Renato, você já falou das escolhas, você já fez a análise do jogo, mas na quarta-feira já tem jogo, né? Quarta-feira já tem uma decisão de Libertadores, o Grêmio precisando jogar. O que você pretende fazer nesses três dias? Como fazer nesses três dias para que o Grêmio consiga entrar na Libertadores com alguma chance de começar uma temporada efetivamente bem? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, são três dias, mas praticamente você vai ter dois dias para treinar, e um é na véspera do jogo. Mas é o que eu falei, tenho conversado bastante com o presidente, trocado algumas ideias, algumas providências serão tomadas, até porque viramos a página a partir de hoje, infelizmente nós perdemos, então a gente aprende com as derrotas, a gente aprende com as vitórias. A partir de amanhã é ano novo, apesar que já estamos em março, pensamento positivo, porque nós não podemos parar. Infelizmente, daqui a três dias nós já temos mais uma decisão pela Libertadores. Renato, em relação ao goleiro, o Paulo Vitor, o torcedor vem muito criticando o Paulo Vitor, vinha criticando o Vanderlei. O Grêmio tem um planejamento em 2021 em trocar o nome do titular para a temporada, César Fabres, Rádio Grenal. Olha, César, é o que eu falei, eu tenho trocado bastante ideias com o presidente, hoje não é hora da gente ficar falando disso, daquilo. Hoje é ficar tranquilos, cabeça fresca, e a partir da manhã a gente começa, provavelmente, a tomar algumas providências, como falei, é virar a página, a partir da manhã é vida nova, providências serão tomadas, porque a gente possa buscar o nosso objetivo, que é já conseguir a classificação na Libertadores. Renato, nas tuas recentes entrevistas, tu mencionou que quer conversar, já conversou com a direção para contratar gente que faça gols, precisa ter mais gente que faça gols, falou recentemente também em outras entrevistas exclusivas que o time, que o grupo envelheceu, que vários saíram, e o problema é que o Grêmio tem um mata-mata decisivo de Libertadores, quarta-feira e também no dia 16. Qual o tamanho da tua preocupação de enfrentar um mata-mata assim, inclusive com o segundo jogo na altitude, com esse elenco que tu já diagnosticou tantos problemas assim, Jeremias Werneck, do UOL e do SBT? Pois é, Jeremias, problemas todo mundo tem, mas não tem muito tempo para a gente corrigir, não, e não tem muito tempo, como o senhor mesmo falou, já quarta-feira, uma semana depois já tem a segunda partida, contratar a gente vai, mas os jogadores não vão chegar amanhã, e a gente não vai ter dez dias para treinar, infelizmente. Ou, felizmente, nós estamos numa final, não tivemos nem tempo para nos preparar, a Libertadores já começa quarta-feira, como eu falei, vira a página, vida nova, não adianta querer cobrar um milhão de providências, porque nós não temos esse tempo, e também os jogadores não vão embarcar amanhã. Então nós temos um grupo, que o nosso grupo é bom, é lógico que a gente precisa de reforços, isso eu já troquei ideias com o presidente, e isso vai ser feito, agora não pensem, que nós vamos ter uma mudança 100% para quarta-feira, que é uma coisa impossível por causa do tempo. Renato, boa noite. O futebol que o Grêmio apresentou nas últimas, eu acho que as partidas, mas não vamos falar das duas finais, é suficiente, te agradou, qual a avaliação você faz do desempenho, muito mais do que o resultado, e há responsáveis maiores para o desempenho atual, Eduardo Moura, do GR. Eduardo, é uma final, uma final, quando duas equipes chegam, qualquer uma delas pode ganhar. O Palmeiras, se você for ver também, ele nos venceu as duas partidas, mas não fez duas grandes atuações, e foi um clube que inviciu bastante também. Então eu acho que, adianta a gente achar também nessas horas, e muita gente vai achar, que está tudo errado. Não é assim bem o futebol, não. Aqui, infelizmente, no Brasil, infelizmente no Brasil, ganhou, você é bom. Perdeu, ninguém presta. O Flamengo foi campeão brasileiro, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, e agora a Copa do Brasil. Então, praticamente, nós tivemos dois grandes clubes campeões, esse ano aqui, digamos assim, desde o ano passado, que se encerrou hoje. Aí eu pergunto, o Flamengo e o Palmeiras, preço, são os bons. Os outros times, os outros clubes, ninguém presta. No Brasil, nós temos vários clubes que disputam, brigam pelos títulos. Somente um vai ganhar, numa competição. E aí eu pergunto para vocês, o resto ninguém presta? Não pode ser assim. Quando não ganha, ninguém presta. Quando ganha, todo mundo é bom. Muitas vezes, o que não é tão bom, ganha. E quando o cara é bom e perde, também não é mais bom. Não é porém. É muita calma nessas horas. Muito. Renato, boa noite. As recordações de uma conquista, o jogador carrega para sempre. Muitas vezes, pendurada na parede de casa. A medalha, a camisa. Mas a dor de perder o título. Como é que esse atleta carrega, principalmente os mais jovens? O que você passou para o seu grupo, depois de sair derrotado aqui da Arena Palmeiras? É Leonardo Miller, da RBS TV. Eu já tive uma conversa rápida com o grupo no VCR. Nessas horas aqui é difícil até de se falar, né, Leonardo? Até porque, quando você perde um título, nós temos garotos que vão continuar nos ajudando. Nós temos garotos de futuro. Vamos continuar trabalhando bem a base do Grêmio. É óbvio que a gente precisa de alguns reforços também de peso. Isso provavelmente vai ser feito. E dar continuidade no trabalho. Aquilo que eu falei. Chegaram dois grandes clubes numa final. Somente um ia ganhar. E, infelizmente, para a gente foi o Palmeiras. Mas amanhã é virar página. Dira que segue. Já pensar no jogo de quarta-feira. Boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.